E olha, saiu o laudo do Instituto Geral de Perícias também que envolve o caso da morte daquele menino de 7 anos em Governador Celso Ramos, conforme a informação passada já pelo nosso Sérgio Guimarães na reportagem de ontem aqui no nosso Santa Catarina no Ar, o que o delegado Alexandre Carvalho, Carina, falou ao Sérgio Guimarães, veio a confirmação oficial depois com o próprio Instituto Geral de Perícias. Essa é a informação que a Carina Coppe traz pra gente. Muito bom dia, Carina. Tudo bem contigo? Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Esse laudo divulgado na tarde de ontem, ainda pelo Instituto Geral de Perícias, confirmou aquilo que o médico legista já havia afirmado ainda no domingo. O menino Murilo, de 7 anos, morreu por afogamento e o corpo dele não apresentava nenhum sinal de ter sido atingido pelo rojão. Agora, este laudo do IGP será encaminhado para a Polícia Civil para que a polícia dê continuidade às investigações e descubra de que forma esse afogamento aconteceu. Jean Fabrício Reng, de 29 anos, admitiu ser o responsável pelo rojão. Ele chegou a ser detido no domingo pela Polícia Militar, mas foi liberado logo em seguida. O corpo do menino Murilo foi enterrado na tarde desta segunda-feira na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Um enterro movido por muita emoção dos familiares, dos pais e de todos que acompanhavam esse enterro deste menino de apenas 7 anos. Está aí, então, Zanotto, agora este laudo do IGP vai fazer parte das investigações da Delegacia de Polícia de Governador Celso Ramos, que vai dar sequência às investigações para a gente detalhar mais o caso e descobrir de que forma esse afogamento aconteceu depois de ter acontecido esse rojão na Praia de Cordas no final de semana lá em Governador Celso Ramos.